João Pessoa em Linha Direta João Pessoa em Linha Direta Olá, muito boa tarde, Peterson Santos, boa tarde, José Dias Neto, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Estamos aqui direto da redação do Portal Diário aqui em João Pessoa, ainda com chuva aqui na capital nos últimos dias, bastante chuva, no bairro do Cuiá, na zona sul aqui de João Pessoa, nas últimas horas aí choveu cerca de 210 milímetros, então muita chuva aqui em João Pessoa. Mas a nossa notícia de hoje à tarde, hoje terça-feira, dia 24 de maio de 2022, a nossa informação vem lá de Campina Grande, da rainha da Borborema, uma barraca de fogos de artifício, enquanto passava por uma reforma na tarde de ontem, no bairro Dinamérica, lá em Campina Grande. Aconteceu o que? Aconteceu uma explosão, um estabelecimento vizinho do mesmo segmento foi atingido pelo fogo que tomou conta do local e foi controlado pelo corpo de bombeiros. Esse susto que as pessoas levaram ontem, graças a Deus, teve apenas danos materiais. Apenas uma senhora que ficou um pouco ferida por alguns tilhaços que foi jogado aí por causa da explosão. O corpo de bombeiros informou que um trabalhador teria usado uma lixadeira de aço quando as faíscas que saíam da ferramenta entraram em contato com os fogos e provocaram a queima deles, ou seja, a queima dos fogos. A situação logo ficou fora de controle e em alguns minutos a estrutura ficou totalmente destruída. Uma perícia ainda será feita para comprovar a causa da explosão. Nenhuma pessoa ficou gravemente ferida com o acidente. Como eu já disse, apenas uma senhora que mora nas proximidades do local aí foi atingida por alguns estilhaços enquanto estava no quintal de sua casa. O barulho e a fumaça causados pela explosão assustaram pessoas que moram no local e também em bairros vizinhos. Um morador das proximidades teve uma janela e as lanternas de seu carro quebrados. Além do corpo de bombeiros, estiveram no local equipes da Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também a Polícia Militar. Portanto, isso aconteceu ontem à tarde lá na cidade de Campina Grande, barraca de fogos de artifício. Essa barraca explodiu durante uma reforma lá na Rainha da Borborema. Esta é a nossa informação na tarde desta terça-feira. E já lembrando as pessoas que tomem bastante cuidado cada vez mais, principalmente nesse período que se aproxima de festas juninas. Mas cuidado, todo cuidado é pouco com os fogos de artifício. Um forte abraço a todos. Retornaremos amanhã aqui no Olho Vivo com mais informações. Até lá, se Deus quiser.